Até que ele começou a fazer minha cunheta Que ele tava morto Aí eu falei assim, meu Deus, vai me der Ele morreu, não é qualquer medo Tá foda Aí ele é pequeno Porque no primeiro episódio Ele fala, ele pode perder a mãe também Então eles já consideram ele aí como morto Onde você tá? Na rua? Tá conseguindo me ver agora? Nossa Eu consigo te ver, você tá cercado, eu já não vi isso Não, é uma boa notícia Tem uma boa notícia? Não Desculpa, seja lá, eu consigo Eu não me importo de desvio, eu tô muito preocupado Ah, o cara tava falando Ah, o cara? Se tiver ver que eu tô ouvindo, você ia acabar surtendo mesmo Sasuke Pô, louca, é uma agotada Você sai correndo aí Como? Vai, nossa, vai, eu vou Deixa eu sair correndo daqui Olha, a minha ideia não é tão estúpida como parece, tá? Eu acho que eu achei aqui, mano Um pouco mais baixo que a Netflix, cara Eu ia estar no máximo Até agora Tá bom, a rua do outro lado do tanque não tá tão cheia Se você correr enquanto estão distraídos, você tem uma chance Eu tenho uma pistola Compete com 15 balas Deixa eu ver se eu tenho essa direção aqui Pula do lado direito do tanque, continua nessa direção Tem um jeito no lado da rua, uns 50 metros Vai pra lá, tá? Gente, puta Ei, qual é o seu lado? Você não tá me escutando? Seu tempo tá acabando Me orou? Tá bom Seu tempo tá acabando Não vai ter que ir lá Vai parar Vai parar Não Agora sim Agora sim Agora sim Não vai ficar com essa vizinha Isso não é mesmo Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem logo Vem logo Vem 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 Me, tá aí Vem 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 mano, dá que eles morarem em um lugar melhor Tá aí, Lindsay Stuart É um novo xerife Que vem atravogando pela impacidade Não era a minha intenção É prêmio pela ��ha Rick, valeu. Esqueci de voltar a gravar. Blaine, seja bem-vindo. Blaine, alguém com o presidente de novo? Blaine, Blaine! Ah, tá, obrigado, Daniel. O amor, Daniel, obrigado pelo... É a queda que vai matar a gente. É um tipo de cara otimista. Foi você que fez a barrigada no beco? Alguém fez. Eu acho que foi por uma cidade que foi tomada, mas seja lá quem fez isso, eu não achou que você ia atravessar. Para o tanque, por que decidiu me ajudar? Olha, posso ser bobo, ingênuo, mas eu pensei que se fosse eu naquela situação, alguém ia fazer o mesmo por mim. Talvez eu seja mais babaca que você. O que é seu rostinho? Pelo formato de olho, eu acho que já vou ver. Eu voltei. Eu tô com uma pessoa e quatro, eu subi no beco. Andréia, vamos. Porraço, vamos! Desgraçado, devíamos matar você! Calma Andréia, pega a galera! Andréia, calma! Vamos morrer por causa desse imbecil! Andréia! Isso, mata ele! Fale pra te galera! Vamos morrer! Tá doida, hein? O que ele fez? Atraiu! Ele atrai! Ainda dá uma tira logo! Estamos mortos todos nós! Por sua causa. Eu não entendi. Olha, viemos para a cidade buscar sofrimentos. Sabe qual é o conceito de sofrimento? Sobrevivência. Sabe qual é o conceito de sobrevivência? Entrai e sai em silêncio, quieto. Não fica dando tiros na rua como se fosse um calcóide. Todos os zumbis a quilômetros aqui ouviram seus tiros. Você tocou o sino do Jantel. Você entendeu agora? Merda, merda! Eu estou quebrando! Sai daí! Pra onde? Mas o que é que você estava fazendo lá fora? Tentando avisar o helicóptero. Não tem helicóptero aqui não, cara. Você viajou. Eu estava tendo coisas assim. Acontece que eu vi. Aí, tento rádio. Mas vai falar com os outros? Outros? O centro de refugiados? É, o centro de refugiados. Talvez tenham biscoitos no forno esperando por nós. Sem sinal. Talvez no telhado. Ah, não! É o Dixon! O que é que o Maníaco está fazendo? Vamos lá daqui! Manda esse copa não... É o senhor, pariu! O Adiós é galáxia! O Adiós é galáxia! Vista de galáxia! Caraca, ele é bravo! O cara é doido, hein? O cara é doido, hein? É melhor ser educado com um homem armado, hein? É melhor ser educado com um homem armado, hein? É questão de bom senso. Esse cara é bravo! Você tem alguma coisa pra me dizer agora? Não! Não vale a pena! Amor, o que eu não vou falar disso, tá? Eu tive depois desse episódio que eu vou jogar maluco. Não tem problema demais. E eu vou te dizer um dia, então? Eu vou te dizer um dia, então? Vai ser um dia em que eu receber alguém que eu criou! Ó... Caralha, mano! Vai ser um dia em que eu a mão! Deixa eu vir! Coralha, muça! Chega! A gente tava... O que é que a gente tem uma machinada já saiu do barco? Caralha, um barco? Caralha! Manda o retiro! Para! Para! Pelo amor de Deus! Não, pra... Manda o retiro de um... Não vou sair dele! Pra que isso, cara? Não, 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 por favor, por favor Mano, foi Mano, ele jogou todo mundo pra um Ele amou ele pra um credo Que louco, velho Um louco, velho Nossa, top Tá legal Vamos ter um papinho agora Tá certo? Vamos falar sobre quem tá no comando Eu voto em mim Caramba, eu não vou ter no comando É a democracia, pessoal Levantem as mãos O melhor é que tá querendo fazer uma democracia Mano, esse cara parece um pedido Eu voto em mim É isso mesmo Parece que eu sou o chefe Alguém mais? Só um empurro Mais alguém? Brabo, hein? Boa Toma Toma Mano, esse é o fone O que vai fazer, cara? O que vai fazer, cara? O que vai fazer, cara? Boa Olha aqui As coisas são diferentes agora Não tem mais negros Tá legal? E muito menos branquia Os lixos como você, cara Só carne branca E carne escura Existe a gente e os mortos Vamos sobreviver trabalhando juntos Não separados Vai se ferrar Ó Então aí, hein? Gostei Eu já tenho dificuldade pra entender as coisas É, vai se ferrar outra vez Ó É melhor ser educado por um homem Caralho Questão de bom senso Doutor Moral Você não atiraria É policial Não, não, não Tudo que eu sou agora É o homem que o cura do dela esposa E o filho Se alguém se meter no meu caminho Vai perder Eu gosto de dar um tempo pra pensar nisso Gostei, gostei Então, toma, vai Toma Solte de uma mão Isso seria da hora Vai que ele, droga Meu Deus Ele é ridículo Tem alguma coisa no seu nariz aí O que você vai fazer? Vai me prender? Mano O que tá fazendo, cara? Jogo Jogo Droga Imagina o zumbi drogado, malé Fudeu Ele jogou É, sua voz vai longe Caralho Cara ridículo Você não é policial de Atlanta É, eu estou toda preocupada com ele Lá, sua opinião Então, policial amigo Que vem lá do interior Bem-vindo à cidade grande Muito grande Esse trovão aí, vai cair um toro Pelo menos o zumbi daí Deve ser mais estiloso, né? Deve ser rosa, roupa melhor Porque... Como está o sinal? Como o cérebro do Dixon Saca A gente vai para algum lugar e transa um pouco Continua tentando Aqui, não tem nada que eles possam fazer Nada mesmo Tem gente falando assim nada, só isso Não tem centro de refugiados Só é viagem Então, lá tá certo Estamos sozinhos Temos que descobrir uma saída Boa sorte As ruas não são seguras nessa parte da cidade Pelo que eu soube Não é verdade, Obentúda? Nossa E aí, docinho O que acha de me soltar dessas algemas? A gente vai para algum lugar e... Tranja um pouco Mano, tá escroto A gente vai morrer mesmo Eu perfeito Você é uma lata Era o que eu pensava As ruas não são seguras Tá muito pior do que isso E se formos por debaixo das ruas, o esgoto O esgoto? O que? Pra ver numa voz, não foda com o cara bosta desse Lamentável Quer ver nossos vídeos antes de todo mundo? Junte-se ao nosso Patreon E tenha acesso antecipado aos novos vídeos Completos Sem anúncios Sem marcas d'água Conteúdo exclusivo só para você O link estará na descrição e no comentário fixado